É medley de rua Aê, salve, salve, certo família? É o BKS, nego do Neão, medley de rua, funk maloqueiro Satisfação, vai pra todos os favelados sonhados, certo? Daquele jeito, não desista dos seus sonhos Ó, ó, ó No rolê que nós vai, elas ficam à vontade Mas calma menina que a noite é um test drive Camisinha no bolso e a maldade tá no olhar Só te peço uma coisa, cuidado pra não gamar Chamado por elas, garotos ilusionistas Desculpa menina, pois você ficou iludida Desencanar, sai do meu pé, vê se facilita Pra quem não era nada, hoje ilude as bandida Tipo um cara ousado, diferenciado, nós não quer só status Quer carro, quer moto, dinheiro, lazer, quer forgar com as top do lado Cada dia a casa, nave bem diferente, tá de Ferrari X1 De BMW, tá de Camaro, Porsche Cayenne R1 Pegar e iludir, esse é meu lema, fazer gama e sumir No outro dia comenta com essas amigas que ficou com foguinho Mas quando eu passar com a Fiel, vê se não fica chocada Uma noite comigo ficou iludida, mas pelo menos disfarça Daquele jeito, então No rolê que nós vai, elas ficam à vontade Mas calma menina, que a noite é um teste driver Camisinha no bolso e a maldade tá no olhar Só te peço uma coisa, cuidado pra não gamar Satisfação, certo família? Daquele jeitão, essa vai de coração pra vocês, certo? Aê, mal satisfação, nego do União RF3, foguinho BKS Pega a visão, família, ó, ó Tô na chave do enquadro com o pais Tá do lado do Nato, polícia brotou Me tirou de quebrada falando um monte Mó ignorância adotou E pelo mesmo fato de eu ser favelado Não tenho direito nem de me expressar Eu tô cansado de tanta opressão Essa patifaria vai ter que acabar Eu tô cansado de tanta opressão Essa patifaria vai ter que acabar Aê, parceiro, tá ligado? Os cara não pode pegar nós moscando E os cara vem e oprime Pega a visão, hein, ó, ó Que eu não posso ficar moscando Se não é poucas ideias Discriminado por morar em uma favela Sistema cheio de odio Com eles nunca tem papo Passou das onze, inocente vira alvo E o morador também já virou alvo RF3, foguinho, nego do nião Aê, família, não diz o seu sonho, certo ou menor? Vai pra cima, já comenta muito no vídeo aí, certo? Me segue aí no Instagram MC Fogui, o BKS, toda a rede social E é macho, certo família? Fogui, o BKS, RF3 Cê aqui é só pra retificar, tá? É medley de rua É medley de rua É medley de rua Aê, família, não diz o seu sonho, certo ou menor? Aê, família, não diz o seu sonho, certo ou menor?